Fala amigos e amigas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu irei falar pra você sobre os cálculos do meu sistema solar off-grid, pessoal Eu já tenho o primeiro vídeo aqui que eu mostro ele funcionando Como que é os equipamentos ligados, né? O que que eu tenho aqui na minha casa, como funciona E agora eu vou mostrar pra vocês os cálculos Os cálculos já estão feitos aqui E eu vou mostrar pra vocês como que é que faz, tá? A vantagem que eu tô tendo sobre esse sistema O quanto que eu tô tendo de economia no mês, né? E depois, na próxima semana, sairá outro vídeo, né? Pra mostrar pra vocês Vocês não reproduzir esse equipamento que eu tô fazendo aqui, né? Essa instalação que eu mostrei pra vocês no vídeo passado Você não reproduzir ela aí na sua casa Porque vai dar erro Cada projeto precisa ser personalizado Então você tem que ficar ligado nisso, tá bom? Então, vamos mostrar aqui Mas, né? Se você tem vontade de fazer o off-grid Não faça ainda Antes de ver o próximo vídeo Beleza? Bom, pessoal Antes da gente começar A gente tá aqui no YouTube Eu peço pra você se inscrever no canal E deixar o seu like Isso ajuda muito no crescimento do canal E esse ano aqui de 2022 Estamos com a meta de 500 mil inscritos Eu quero bater meio milhão de inscritos Então eu conto com vocês Beleza? Então se inscreve aí E se gostar do vídeo Depois compartilha com seus amigos aí Beleza? Bom, pessoal O que que acontece? Eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês Você já sabe do meu sistema Vou colocar o vídeo aqui Se você não viu Vou colocar aqui em cima Em algum lugar aqui Você vê esse vídeo aqui Você sabe qual é o meu sistema Tá bom? O que eu tenho de equipamento em geral Mas esse equipamento Ele é feito Pra ele abastecer um televisor Que é de 110 watts 6 lâmpadas de 9 watts Que dá um total de 36 watts Um modem Que é de 12 volts 1 a pé Então ele me dá 12 watts Outro roteador Que é 12 volts 1 a pé É 12 watts E um carregador de celular Pra me carregar meu celular De 33 watts Tá? O televisor As lâmpadas O roteador E o modem Ele é feito pra segurar 6 horas Tá? O carregador de celular Que é de 33 watts Ele é só pra carregar por 1 hora Meu celular Ele tem um carregamento rápido Que em 1 hora Em 40 minutos Ele carrega 80% do celular Né? E 80% Eu fico quase um dia Com meu celular funcionando Né? Fazendo as funções dele Então isso me dá um total De 203 watts Por hora Né? Isso na primeira hora Porque eu estou usando Meu carregador de celular Depois se eu tirar isso daqui É 33 a menos Então fica 170 watts Então Vamos fazer a conta No mais alto Tá? Vamos falar que Esse meu sistema Funcione por 6 horas Tudo Fica o meu carregador ligado Fica minha TV Minha TV Né? A lâmpada Né? Mas esse sistema O que que acontece? De manhã Quando tem sol Né? Ele vai mandar O sol Vai estar batendo os módulos Vai estar produzindo Essa energia E vai estar abastecendo Os meus equipamentos O que sobra Ele manda pra bateria Tá? O que sobra Ele vai carregar a bateria Então de manhã Eu vou estar usando A luz do sol Eu não vou estar usando Energia da minha casa Né? Então esse sistema Ele vai segurar pra mim Por 8 horas Né? Que vamos falar que é O dia de radiação do sol Tá? Que a gente não pode Colocar 12 horas Né? Porque normalmente Os dois primeiros horários Da manhã E os dois primeiros horários Da tarde Ele já não produz Mais energia Tá? Ele produz Mas bem pouco Então eu coloco ele Como 8 horas Então 8 horas de sol De manhã Vai estar Pra acessar Meu televisor Minhas lá Pra tudo na minha casa A noite Que vem A bateria Né? Que aí vai usar São as 6 horas Né? Então 8 mais 6 14 Beleza? Então vamos colocar 14 horas Também é um horário Muito comum Que vamos falar Que a gente acordou 8 horas da manhã E foram dormir E nós fomos dormir 10 horas da noite Então dá 14 horas Tá? Então Esse sistema meu Tá pra ser funcionado Por 14 horas Tá bom? Então se eu pegar Esse 203 watts Que deu Né? Que ele vai consumir Por hora E dividir por 14 Que era 14 horas Ele vai me dar Né? Um gasto De 2,8 Kilowatt Dia Então no dia Eu gasto 2,8 Kilowatt Se a gente colocar No valor Né? Hoje que a concessionária Cobra aqui em São Paulo Né? Tá em média De 94 centrais 92,94 Tá bom? Eu vou arredondar Essa conta Pra 1 real Vamos falar Que ela cobra 1 real por kilowatt Tá? Porque no Rio de Janeiro Cobra 1,20 Dependendo da região Cobra mais ou menos Tá bom? Então vamos arredondar Pra 1 real Tá? Então significa Que por dia Eu economizei 2,80 Nossa, já é pouco É, hein? Mó miséria, hein? 2,80 Tá bom Mas se eu pegar Mas se eu pegar Esse 2,8 3,86 kilowatts Então no mês Eu vou economizar 85 kilowatts Né? 0,26 Se a gente colocar 1 por 1 Né? Que é 1 real Que é a concessionária Por quilowatts Então significa Que eu economizei 85 reais E 26 centavos Na minha conta de luz Tá ruim? Não sei, né? Vamos ver aqui Por quê? Esse sistema Eu gastei 6 mil reais Pra montar ele, né? Porque ele era mais barato Mas aí eu fui comprando Outras coisas Fui enfeitando Não sei o quê Bababia Eu quero colocar Um vatinho Quero colocar isso Mandei fazer a caixa A caixa desde o zero Eu tô fazendo Ainda tá faltando Pintar Mas desde o zero Então eu gastei 6 mil reais nele, né? Se eu pegar 6 mil reais Dividir por 85 reais Que é o A economia Que eu tô tendo no mês Vai me dar 70 70,37 O que que é isso? Significa que Em 70 É Vírgula 37 meses Né? Vamos arredondar pra cima 71 meses Eu vou pagar esse sistema Então se eu pegar 71 e dividir por 12 Significa que Em 5 anos Né? Dá 5,9 Arredondando pra 6 anos Significa que Em 6 anos Eu irei pagar esse sistema Ah, Jamil Mas as baterias Né? A bateria que você tá No seu sistema Ela é de chumba Ela aguenta 2 anos e meio Só, né? 6 anos, né? Nesse tempo Você vai ter que comprar Outra bateria Você vai ter que trocar Esse sistema, né? Sim, lógico Né? Agora eu tô investindo Em bateria de lítio, né? Porque a bateria de lítio Ela dura 12 anos Mas por enquanto Eu tô perdendo Correto? Mas qual é uma grande vantagem De você ter esse sistema? Porque ele é diferencial Do sistema do on-grid, né? O on-grid é o que a gente Produz energia E o que sobra Ele manda pra rede, né? O que que acontece? Quando esse sistema On-grid Acaba a energia Você também Fica sem energia, sabia? Muitas pessoas Não sabem disso Mas ele também Se desliga Por quê? Pra proteger o técnico Porque muitas vezes Seu equipamento Continua ligado O técnico desligou Lá a rua Lá pra ele fazer Uma manutenção Então ele desligou Lá a rede Da concessionária E tá fazendo Uma manutenção O seu sistema O seu sistema Tá mandando energia Pra rede Você vai dar um choque nele E outra coisa também É pra preservar o equipamento Como o equipamento Trabalha em senoidal pura Em senoidal Ele vai subindo E descendo Quando a gente pega Duas fases aí Na nossa casa Se a casa é bivolt Você tem 110, 110 127, 127 Você encosta no outro Ele dá um curto Por quê? Porque eles estão Em fase diferente Às vezes um tá subindo A frequência E o outro tá descendo Então você encosta Ele dá o curto Isso quem faz É o transformador Na rua É a curva do transformador Então não tem como Ele mandar as duas curvas iguais Porque se tivesse iguais Na hora que você encostar Não ia acontecer nada Ele não ia dar aquele curto Mas ele dá o curto Porque um tá subindo E o outro tá descendo Então encostou Ele dá o curto O seu sistema Ele tem um negócio Chamado antirhamento O on grid Então o que que acontece Quando você liga ele Na rede da concessionária E liga o equipamento O que que acontece Ele demora um tempo Pra ele se conectar Na rede da concessionária Ele fica lá Subindo Ele vai pegando A frequência da rede Tá subindo Tá descendo Tá subindo Um Ele pegou Ele vai Pra não dar o curto Porque se ele entrar Na hora errada Você vai dar um curto No equipamento Então ele vai Pum Conectou Aí vai na outra fase Tá ali Espera no melhor momento E tum Conecta Aí já era Se conectou na rede Então tudo Que estiver produzindo Agora pelo sol Pelos módulos Vai estar indo Pra sua casa O que o celular Vai mandar pra rede Porque ele tá na mesma frequência Se o equipamento Da concessionária Se a rede da concessionária Desligar a luz Cair a luz E se o equipamento Continuar funcionando Você acha Quando vir a rede Da concessionária Quando os caras Ligar lá Arrumar Ele vai entrar Na mesma frequência Que o seu Que o seu inversor Tá funcionando Não Do jeito que ele vinha Ele vai entrar E vai botar fogo Em tudo Então é um Tipo de proteção Do seu equipamento Também Então quando acabar a luz Ele se desliga Já o off grid Como é uma rede Separada Como é criada Uma rede separada Pode pegar fogo No fio da concessionária Que durante esse tempo Aqui eu terei energia Igual esse tempo atrás Aqui ficou 3 horas Sem luz Deu um pau Aí num transformador Aí A canela A canela A canela Que ele O fusível Soltou lá E ficou lá E os caras Fui arrumando Porque tava dando curto No fio Aí os caras Ligavam E ela soltava de novo Aí os caras Ficou 3 horas Sem luz Vizinho tudo aqui Na rua Porque sabe como que é Acabou a luz Todo mundo começa a sair Você começa a conhecer Seu vizinho Você reencontra Sua mãe Que você não via Há 3 anos Porque Você não Fica só no celular E não vê mais Ninguém Então Todo mundo na rua Vizinho tudo Fazia tempo Ele tinha até morrido Já Vizinho tudo na rua Eu em casa Deitado assistindo Netflix Minha casa Tudo iluminada Tinha TV Tinha internet Tinha um negocinho ali Pra me carregar Meu celular Então a grande vantagem Do sistema Off grid É esse Por isso que eu digo Que o off grid Ele é o futuro Não é só a gente Economizar na conta de luz É a gente Ter essa energia Quando a gente precisar A gente ter essa energia Quando falta energia Aqui no meu bairro Tem muito problema De falta de luz Né Já passei Quatro natal Aqui Aqui sem luz Natal Imagine natal Você vem pra cá Você tá aqui Faltando Duas lá pro natal E aí Faz o que Entendeu Então é a grande vantagem Por isso que eu falo Que ele é o futuro Ele pode não zerar tudo Sua conta de luz Mas ele vai te dar um conforto Naqueles momentos Que você não tem Entendeu Então Eu acho que o off grid Será o futuro Ainda mais com as coisas Que estão acontecendo A PL5829 Eu tenho um vídeo aqui Já também falando sobre ela Né Vou atualizando Eu vou falando mais Porque pode ser o fim Do on grid Tá bom Então vê esse vídeo aqui Então É só pra gente ter um debate Pessoal Queria que você colocasse Aqui no comentário O que você acha Né Se vale a pena Se não vale a pena Se você acha Que era o futuro Se você não acha O que que Né Coloca aí pra gente Ter um debate legal Pra gente poder Conversar aqui E Lembrando pessoal Não se esqueça De se inscrever no canal E se gostou desse vídeo Compartilhe com seus amigos A gente tá indo Um a 500 mil inscritos Tá Então eu conto com vocês Peço essa Jura de vocês aí Manda pro grupo Da família Manda pro pessoal Fala Curte aí Se inscreve lá É de graça Você não paga nada O conteúdo do cara é legal Olha lá O que ele falou aqui Sobre Né Tá ensinando Do jeito prático As técnicas Né Então Compartilha lá Ajuda o rapaz lá Beleza Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Sei que ficou um pouquinho grande Esse vídeo Mas eu precisava passar Essa ideia pra vocês Pra vocês Poderem entender um pouco mais Como que é que isso funciona Beleza Então é isso pessoal Valeu Tchau 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 Tchau